Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor. Hoje estamos na cidade Aparecida de Goiânia, no Jardim dos Buritis, na casa do José Ailton. E ele me passou aqui, gente, a situação e eu fiquei muito revoltado, indignado, como é que existem pessoas que muitas vezes se aproveitam da boa fé de pessoas do bem. Vocês compraram esse carro. E qual a história desse carro, José Ailton? Está tudo ruim, doutor. Começando, a estrutura dele está toda abalada. Não tem nem... Vou até mostrar que fica mais fácil. Por favor, vem com a gente. Olha a situação que eles venderam e não é o primeiro carro, não. Esse já é. Já é o segundo veículo que essa garagem vendeu e olha a situação que entregaram para ele. Já dois carros batidos que eu peguei. Esse aqui já é o segundo. Um deles falou que o carro estava bom, estava em dias, mas só que eu levei no outro dia no mecânico. O mecânico condenou o carro. Eu, no outro dia, fui na loja e ele faz é correr quando eu chego lá. Ninguém dá atenção. Ninguém dá garantia. Câmara, presta atenção. Vem cá, Câmara. Olha só. Olha só. Isso aqui é massa. Olha. Olha a situação que se encontra aqui. Olha só. Ali atrás. E esse carro, quando você começa a andar, ele está me falando, você me falando, que passa de 60 km por hora, o carro já começa a abalançar todo. Isso. Ele vibra todinho e começa a puxar a direção do motorista. E isso vai abalando a estrutura toda do carro? Inclusive, a porta não está nem fechando. A porta não está fechando? Vamos lá mostrar a porta que não está fechando. É quando eu peguei, estava. Mas comecei a andar dois dias com esse carro, olha. A situação. Já defeito por causa da estrutura do carro. Deixa eu ver aqui. Você está em mãos aqui. O contrato de compra e venda, né? Isso. A primeira compra foi um gol em 2008. Eu dei um carro de entrada. O seu carro de entrada foi qual carro? O carro de entrada foi um gol. Um gol. Isso. 2001 e 2002. O ano que eu passei para eles, em dias, com documentos. O gol deu problema e aí você, quando você veio, a segunda vez, te passaram o Celta? Isso. Me passaram o Celta. Dizendo que estava bom, que estava em dias, eu podia pegar até viajar com o carro. E a situação é essa. A situação é essa aqui. Não sai só com guincho mesmo. E você comprou o carro para quê? Eu imagino que é o seu conforto, para fazer o seu passeio com a sua família. Ou você dependia do carro para trabalhar? É. Eu trabalho com o carro, né? Você trabalhava com o carro? Isso. Eu trabalho com o carro. É o carro do jeito que está. Você não trabalha mais? Eu trabalho de manutenção, então eu preciso do carro. Eu faço manutenção em vários lugares. E sem carro, não tem como eu carregar as ferramentas. E nem levar a minha esposa para o médico, porque ela faz fisioterapia. A senhora faz fisioterapia e precisa do veículo também? Com certeza. Preciso muito deles. Porque sem o carro, aí eu tenho que estar gastando com gasolina, com Uber. E aí não dá para mim. Está toda hora gastando dinheiro. Não deu toda hora dinheiro. Eu tenho um áudio aqui no meu zap. Do pessoal lá da empresa já pedindo eu para levar o capacete. Aqui são as suas ferramentas de trabalho. Isso. Eu comecei no serviço aí. Aí já pediram para mim... Ah, entendi. Entendi. ...devolver a roupa, porque eu perdi o serviço por causa do carro. Tem como trabalhar? Gente, olha que situação revoltante o que o Sr. José Ailton está passando junto com a sua esposa. E eu fico imaginando tantas pessoas que estão passando uma situação parecida como essa. Uma pessoa que não comprou o carro, até mesmo que comprasse o carro para o seu conforto, final de semana, mas comprou o carro para a sua manutenção, para o seu trabalho. Perde o trabalho. Fica sem condições de trazer agora o pão para a mesa. Que leva ela para o médico também. Está tudo atrasado as consultas dela. Vamos ver o que o Código de Defesa do Consumidor diz. Porque olha só, José Ailton, se você comprasse esse carro de uma pessoa física, ali não tinha como, porque ali ficaria mais difícil, porque ali não haveria um hábito consumirista. Não haveria como a gente colocar o Código de Defesa do Consumidor. E mesmo que seja carro usado, minha gente, a empresa tem que dar a garantia. É isso que está escrito aqui, no Código de Defesa do Consumidor. O direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias tratando de produtos duráveis. Então, independentemente se você comprou a primeira vez, a segunda vez, esses 90 dias, vale pela segunda troca. E a segunda troca agora foi no final do mês de maio. Isso. Dia 1º. E quando você foi lá fazer a segunda troca, porque esse carro com certeza não resolve o seu problema, e te passaram uma oferta, passaram um produto que não te atende, o que que eles falaram? Foi porque eu queria um carro mais novo, mas aí eles me pediram 4 mil ainda para me pegar um carro melhor, que não tinha... Aí o que que eu fiz? Como eu não tinha dinheiro, eles falaram para mim, esse carro te serve, esse carro está com documento ok, você pode pegar e viajar, e é mais barato. No valor eu dei 10 mil de entrada, e eu financei 3 mil só desse carro, ainda falei, põe as parcelas de mil para eu te pagar mais rápido, achando que o carro estava beleza, né? Ainda colocaram aí, acho que 8 parcelas, foi isso mesmo, colocaram 8 parcelas de mil, não descontaram o documento que eles... Não, você combinou 3 parcelas de mil. Foi. Colocaram 8 parcelas de mil? Foi, o juro deles. Ainda tem um documento que ele falou que estava pago, quando eu acabei de assinar as promissórias, chegaram com o contrato para mim. Eu não tinha visto isso aí ainda não, só quando eu peguei a chave do carro, que eu fui ver que eles deixaram ainda para mim pagar o documento do carro, dizendo que tinha batido na parcela. E me diz uma coisa, quando você levou esse Celta, falou assim, falou para a empresa que ele não resolviu o seu problema, o que eles falaram? Eles falaram que ia devolver o dinheiro, mas ia descontar 2 contratos, e cada contrato eu vou perder 30%, no caso. Eu dei 10 mil, eles vão tirar de 2 carros, vão tirar 6. Queria me dar 4 mil, 4 mil não paga nem o carro que eu... Não, José Ailton, você não está sozinho nessa batalha. O Patrulha do Consumidor está aqui e nós vamos agora nessa empresa, porque o Código de Defesa do Consumidor tem que ser respeitado, tem que ser valorizado. Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor, parece que tem alguém saindo ali no carro, a gente não sabe se é o proprietário. Com licença. Foi ele que saiu do carro? Foi ele mesmo. Foi ele que saiu? Foi o carro dele. Ah, então ele viu a Patrulha do Consumidor chegando e saiu. Interessante, né? Mas nós vamos chamar aqui o responsável aqui. Vamos conversar em particular, nós dois? Podemos, podemos conversar em particular. Ok, então... Qual o seu nome? Joyce, né? A Joyce pediu aqui para nós abaixarmos a câmara, para nós estarmos resolvendo. Então, vamos sentar, vamos resolver e acreditamos, porque estamos aqui para ficar bom para os ambos os lados, tanto para o consumidor, também como também para a empresa. Minha gente, no momento que nós estávamos saindo da loja, já tínhamos falado com o Marcos, infelizmente até então não tinha resolvido o problema, mas o proprietário da empresa, o Ailton, ligou para nós, ficou sabendo, imediatamente ligou. E como é um proprietário que visa valorizar os seus clientes e a credibilidade que a empresa dele tem há 14 anos, ele se dispôs a fazer um acordo. Nós temos 14 anos na empresa, eu não estava sabendo. Nossos clientes todos satisfeitos, eu não estava sabendo. Vou formar agora o pagamento desse cliente, peço perdão, que eu não estava sabendo. Estou viajando, mas o problema está resolvido. O cliente é em primeiro lugar, essa loja é de Deus, então agradeço vocês, me perdoa. E está tudo certo agora, viu? Então, nome é em primeiro lugar, então tenho que só agradecer vocês. Está ok da forma que foi feito aqui o acordo, José Ailton? Ficou bom para você também? Sim, quero agradecer muito ele por ter resolvido. Uma empresa séria, uma empresa que visa o bom nome, a credibilidade e dá atenção aos seus clientes, entra-se sempre em acordo e essa é a nossa intenção. Está bem para o cliente, está bem também, que venha ficar bom também para o ofertante do produto que é a empresa. Estando bom para ambos os lados, Jefferson Rodrigues, do Patrulha do Consumidor. Estou gravando esse vídeo para falar que está tudo resolvido. Obrigado, Jefferson Rodrigues e toda a sua equipe. O dinheiro já está na minha conta.